Olá, eu me importo com você. Já lavou as mãos? Quantas vezes? Saiu de casa? Usou a máscara? Cuide de você e de quem está perto de você. Lembre-se, estamos sem os computadores da aba. Nossos encontros estão sendo diferentes pelo YouTube. Vamos dar espaço para as curiosidades. Você gosta de tomar vacinas? Sim ou não? As vacinas são importantes. Vamos pesquisar? Sabe por que as vacinas surgiram? As vacinas surgiram como medida de prevenção. Elas nos protegem de certas doenças infecciosas. Sem elas, ficamos vulneráveis, desprotegidos. Quando estamos protegidos pela imunização oferecida pela vacina, as doenças infecciosas desaparecem. O que é a imunização? Imunização, o nosso organismo adquire proteção contra uma doença infecciosa. Ativa o sistema de defesa. Quando o corpo entra em contato com corpos estranhos, vírus, bactérias, ele se defende produzindo anticorpos. Os anticorpos são proteínas que lutam contra os agentes causadores de infecções. Dentro do nosso corpo, existe um exército forte e preparado. Os soldados são os anticorpos e sua produção está associada ao sistema imunológico. No corpo, há células, tecidos, órgãos, moléculas. Esse conjunto chama-se sistema imunológico, responsável por nos proteger de invasores que podem transmitir enfermidades. Você sabia que a pele é um dos órgãos mais importantes de proteção? Ela funciona como uma grande barreira, impede os invasores de entrar. Os pelos do nariz também são barreiras, impedem os invasores de entrar no nosso corpo. Temos vários protetores, as lágrimas, a saliva, o suor. Como as vacinas funcionam? As vacinas estimulam o corpo a produzir anticorpos, sem que a gente fique doente. A vacina ensina o sistema imunológico reconhecer vírus e bactérias. Assim, as vacinas nos defendem. É feita com organismos enfraquecidos causadores da doença, que não nos deixam doentes. Gotinha ou injeção? O médico e professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, Jorge Andrade, nos responde. Os cientistas vão decidir, depois de vários estudos, como a vacina funciona melhor. A maior parte dos organismos causadores de doenças entra no corpo pelas vias respiratórias, principalmente pelo nariz. Para esse vírus, normalmente é a injeção. Para os vírus ou bactérias que entram pela boca, normalmente são as gotinhas. O local de aplicação da injeção pode ser no braço, na coxa ou no bumbum. Quanto mais músculo no local de aplicação, menor é a dor e mais facilmente a vacina será absorvida. Ninguém precisa ter medo de se vacinar. O Dr. Jorge nos diz que as vacinas são seguras. Antes de ir para a população, a vacina passa por muitos testes para sabermos se ela é segura e eficiente. Um exemplo, por que tomamos a vacina contra a gripe todo ano? Porque o vírus que causa a gripe sofre mutação. Ele muda com frequência e o organismo não consegue se proteger sozinho. Todo ano podemos pegar gripe de um vírus diferente. Você sabia? Dia 9 de junho, o Brasil celebra o dia da imunização. Você sabe o que isso significa? É um lembrete da importância das vacinas e do apoio à saúde coletiva. Em 1973, o Ministério da Saúde criou o Programa Nacional de Imunização. Com este programa, a população brasileira tem acesso a todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. O Brasil é reconhecido internacionalmente como o país que organizou e organiza o maior programa de vacinações gratuitas do mundo. Fique atento ao calendário de vacinas. Existe um calendário nacional de vacinação do Ministério da Saúde. Assim, estamos cuidando de nós e de todos que estão ao nosso redor. A Organização Mundial da Saúde destaca que, depois do consumo da água potável, a vacinação é a maior conquista da saúde pública. Quanta proteção. Temos o corpo com o sistema imunológico. Temos o guardião do corpo. As vacinas. Quando o corpo não consegue se defender, vou propor um desafio. Crie um super-herói ou super-heroína. Que super-poder você gostaria de ter? Imagine o nome da sua super-heroína ou do seu super-herói. Onde ela vive ou ele vive? Como estará se vestindo? Qual será o seu super-poder? Crie. O seu super-herói ou super-heroína? Registre. Na memória ou no papel? Não esqueça. Qual é o seu super-poder? Imagine. Crie. Compartilhe. Como puder. Ou, quando nos encontrarmos, poderá nos contar em roda. Vamos nos inspirar. Utilize a quarentena para ser sustentável. Atitude positiva hoje. Pense no hoje e no amanhã. Lembre-se, 2020 entrará para a história, como o ano da pandemia do Covid-19. Um evento desses afeta a vida de todos nós. Ficando em casa, estamos cuidando dos cientistas também. Dando tempo para que eles investiguem, pesquisem o coronavírus. E encontrem uma vacina. Lave as mãos. Fique em casa. Se sair, use máscara. Cuide de você e de quem está perto de você. Nos vemos em breve. Nos acompanhe. Até que tudo passe. www.youtube.com.br Portal Aba Digital Peça aos seus pais para seguirem o Instagram da Aba. E para se inscrever no canal do YouTube. Portal Aba Digital Até mais! E para se inscrever no canal do YouTube.